Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal e esse vídeo é top, hein? Esse vídeo aqui é muito top porque você quer trabalhar em casa, quer ter uma renda muito boa trabalhando em casa, um conforto de casa, você que é mãe, tá cuidando do teu bebezinho em casa, quer ficar de boa, tá de tarde tomar um cafezinho, quer fazer as suas vendinhas ali, faturar bem, não é faturar pouco, é faturar bem, tá? Então vou mostrar o site aqui, como que você vai fazer, como são os passo a passo pra você ter essa sua liberdade financeira e começar hoje mesmo, trabalhar em casa, no conforto de casa e vendendo produtos físicos aí, que você, com certeza, você mesmo já andou comprando produtos aí, tá? Agora não, agora você vai vender e vai ganhar com isso, tá? E eu vou mostrar como que você vai fazer e também vou deixar um passo a passo, um link que vai estar na descrição do vídeo, um link de conteúdo mostrando tudo que você precisa saber pra alcançar aí 2, 5, 10 mil por mês, vendendo na Shopee, tá? Vendendo lá na Shopee. Então se inscreve no canal, ative as notificações aí pra você não perder as novidades que vêm por aqui, renda extra, inteligência artificial, marketing digital, tudo isso você aprende aqui, tá? Vamos lá então. Acessa facilmente aqui esse site da Shopee, qualquer pessoa conhece e muitas pessoas compram aqui, tá? Hoje em dia muito, a Shopee cresceu demais no Brasil e muitas pessoas compram nesse site da Shopee, tá? Então você pode ser uma dessas pessoas que vai estar vendendo. Você com certeza já viu na tua cidade, na região tua aí, achadinhos da Shopee, achados Shopee, Shopee não sei o quê. Cara, são tudo produtos que as pessoas criam página, criam Instagram e começam a divulgar lá de forma orgânica, sem custo nenhum, sem gastar nada e começam a divulgar e vai lucrando e vai ganhando dinheiro com isso, tá? A Shopee paga uma ótima comissão. Então olha a variedade de produtos que eles têm aqui. Antigamente se falava muito de, ah, é produto que vem da China, é produto que vem não sei da onde, vem tudo de fora, demora 15, 30, 3 meses pra chegar. Não, pessoal, hoje em dia não existe mais isso. Olha aqui, olha os preços, pessoal, olha os preços disso aqui tudo. Você vai vender que nem água, esses produtos você vende como água, entendeu? Então olha só, você vai pegar um produtinho desses aqui que tenho certeza, muitas pessoas compram, tá? Muitas pessoas criam, 12, 24 unidades por 10 reais é muito barato. Então tem muita coisa aqui, ó, que vocês têm certeza aí que vocês vão comprar, vão adquirir, vocês vão gostar. E agora, ao contrário de tudo que vocês, eu tenho certeza que vocês já compraram aqui nesse site, você tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você ou algum familiar já comprou aqui na Shopee, tá? Mas o que acontece, o que você vai fazer agora? Você vai, em vez de ficar dando dinheiro pros outros aqui que estão vendendo aqui, que podem ser pessoas que estão ganhando, você vai ser uma dessas pessoas que vai ganhar com isso. Olha que legal, isso aqui eu já me interessei, hein? Olha que bacana, por... Aonde você vai encontrar isso aqui, ó? Malbec 100 por 19, né? Nossa, é muito produto, muito, muito produto barato, tá? Então pessoal, olha só, tem tudo aqui, você pode escolher um nicho, existe muitas estratégias pra vender, você pode escolher um nicho que você quer atuar pra vender, você pode tá criando tua página, você pode tá criando teu Instagram, pra fazer com que ele cresça muito rápido e alcance muitas pessoas. Cada produtinho que você divulgar lá na tua conta, vai sair inúmeras vendas, tá? Com esses produtos ótimos aqui, tá? Bom, pra isso, você pode se inscrever acessando aqui o site, também pode tá acessando aqui, ó, o programa de afiliados da Shopee, ó. Ganhe uma renda extra realizando sonhos, ó. Faça parte do programa de afiliados, receba comissões que podem ultrapassar 20 mil reais mensais. Você aí, então, pensa, você ganhando aí 20 mil por mês, trabalhando de forma certinha, no horário que você quiser, fazendo o teu horário, no conforto de casa, tá? Olha, é muito bacana tudo isso aqui, tá? Ó, para começar é muito fácil, escolha os seus achadinhos favoritos, né? Os seus achados favoritos, no caso, as pessoas criam muitos achadinhos da Shopee e tal. Então aqui, ó, né, você vai criar um nicho, vai encontrar, vai escolher os produtos que você vai querer vender, vai compartilhar com seus amigos e seguidores e vai ganhar comissões quando comprarem pelo teu link. Assim que uma pessoa comprou pelo teu link, você já vai começar a ganhar, vai ganhar comissão pelo produto que você vendeu, tá? Ó, seus ganhos mensais podem ultrapassar a 20 mil reais, tá? Então, tem vídeozinho mostrando aqui, ó, para você conhecer o programa de afiliado, depoimentos de afiliado, que, claro, tem muito depoimento, porque tem muitas pessoas já hoje em dia que estão muito felizes com isso aqui, tá? Então, tem tudo aqui, muito bom isso aqui, tá? Então, 20 mil aí no teu bolso, é bom ou não? Então, 20 mil no teu bolso hoje, trabalhando em casa, no conforto de casa, é bom, te ajuda. Então, olha só, pessoal, aqui, essa é uma pincelada de tudo, de todos os produtos que a Shopee tem, que existe mesmo esse produto, esse programa de afiliado, que você pode, você pode se afiliar e ganhar valores muito bons. Então, você viu também a quantidade de produtos bons e de ótima qualidade e o preço muito bom. Então, assim, aqui na descrição do vídeo, vou estar deixando para você o conteúdo e o curso afiliado Shopee, tá? Afiliado Shopee, o curso oficial afiliado Shopee, com custo muito, mas muito pequenininho, elevado, tudo que tu vai ganhar, tá? Então, é um custo muito pequenininho, vale a pena, clica ali na descrição do vídeo, vai estar escrito lá, curso afiliado Shopee, clica lá, abre, dá uma lida, veja, confira. Você vai ter todo o passo a passo para você criar conta na Shopee, para você entender como que são as suas comissões, para você criar uma conta do Instagram, criar uma página de venda, para você aumentar seus seguidores, como você vai divulgar, como que você vai vender, como você vai receber, ou seja, tudo que tu precisa saber, vai estar ali, tá? Essas informações que eu estou passando aqui e muito mais, está ali naquele link que eu vou estar deixando aqui na descrição para você, tá? Então, cora ali embaixo, clica, veja tudo que tu vai aprender nessa página de vendas, e aí faz sua escolha, se você quiser adquirir aí o curso, se não quiser, tudo certo, tá? Essa proposta lá é legal, mas confere aí, pensa, eu acho que vale a pena, né? Não precisa ser 20 mil, se você ganhasse 2, 3 mil, para ficar em casa, num cafezinho, fazendo uma divulgação, fazendo venda, pô, se isso aí te interessa, se é isso que tu busca, isso que tu quer, o link está ali embaixo, agora é contigo. Clica aí, confira, esse curso é completasso, tá ok? Tem suporte, tá pessoal, suporte também, tem suporte para tirar dúvidas e tudo mais. Entra no curso lá, vocês vão ter tudo o que vocês precisar, tá ok? Então, fico por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo, fui!